Galera, vamos lá responder essa questão. Um bolo de aniversário tinha a quantidade de velinhas correspondente à idade da aniversariante. Cada velinha tinha uma massa de 1,5 gramas de parafina. A queima das velas durante o parabéns produziu uma massa de 150 gramas de carbono para o meio ambiente. Dado, aí nós temos aqui a fórmula da parafina, beleza? Que ele vai considerar aqui. E a idade da aniversariante é... Galera, o que a gente tem que pensar aqui? Seguinte, a parafina é um hidrocarboneto, o grupo dos hidrocarbonetos se chama de grupo parafina. Por isso que a gente vai considerar essa fórmula aqui como sendo a fórmula da parafina, tudo bem? O que a gente tem que entender então? Como ele falou que está queimando a vela, ele está queimando a parafina. Então, nós temos a reação C22H46 mais O2 formando CO2 mais água. Essa é a nossa reação, tudo bem? Quando a gente vai montar a reação de balanceamento de combustão de composto orgânico, normalmente a gente coloca 1 no composto orgânico para facilitar, para iniciar o processo. E daí a gente consegue. Nós temos 22 carbonos, então a gente tem que ter 22 CO2 aqui. Nós temos 46 hidrogênios, então nós temos que ter 46. Então, a gente coloca aqui 23, tudo bem? A gente coloca aqui 23, 23 vezes 2, 46. Tranquilo? Se a gente for contar agora os oxigênios, nós vamos ter 44 oxigênios, 22 vezes 2, 44, mais 23. Então, nós vamos ter 67. Então, nós vamos colocar aqui 67.2, 67 barra 2, né? Para ficar aqui, porque vezes 2 vai dar 67, que é o valor que a gente precisa, tudo bem? Tá. Depois que a gente já fez isso aqui, o que a gente tem que fazer? Nós temos que marcar para fazer a estequiometria que nós temos a massa da parafina, tudo bem? A gente tem a massa da parafina. E nós temos a massa de gás carbônico. Massa de gás carbônico. Tranquilo? Nós temos que a massa de um mol de parafina é 310 gramas. E a massa do carbono, do gás carbônico, né? No caso aqui, a tabela não deu, a prova não deu, mas a prova tem a tabela periódica, tudo bem? Então, você olhava lá. Carbono tem massa 12 e oxigênio tem 16. Então, 16 vezes 2, 32, mais 2, mais 12, né? 44. Então, nós temos 44 gramas. Só que são 44, se fosse 1, só 2, só que são 22. Então, é 44 gramas vezes 22 mols, porque nós temos 22 aqui, tudo bem? Com 310 de parafina, forma 44 vezes 22. Só que ele falou que formou 150, 150 gramas de CO2. E aí, a gente vai descobrir o tanto de parafina que foi produzido. Vamos chamar de X aqui. Tranquilo? Para a gente resolver essa questão, vamos abrir a calculadora aqui para facilitar a nossa vida aqui, beleza? Nós vamos pegar aqui, então, nós vamos ter 310 vezes 150, dividido por 44, dividido por 22. Nós vamos achar 48X é igual a 48 gramas, aproximadamente. Então, 48 gramas, aproximadamente, foi o valor que a gente achou de parafina queimada, tudo bem? Só que ele falou que uma vela tem 1,5 gramas, não é isso? Cada vela tem 1,5 gramas de parafina. Então, a gente pode fazer uma outra conta, ó. Uma vela tem 1,5 gramas. Nesse caso da questão, ele falou que foi queimado 48 gramas. Então, quantas velas nós tínhamos nesse caso? Vamos chamar de N. Vamos fazer a conta aqui, então. Vamos ter 48 dividido por 1,5. Tranquilo? Vamos achar que N vai ser igual a 32 velas. 32 velas. Então, se o bolo tinha 32 velas, quer dizer que a idade da pessoa do aniversariante é 32. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais! Tchau, tchau, tchau.